Olá, eu sou a Vera Lúcia e o plantão de notícias da TVI começa agora. Mercado do produtor de Maricá com avanço nas obras. 15ª edição do Festival de Teatro de Cabo Frio com programação online gratuita durante 12 dias. Escola Municipal Jacinto Luiz é entregue e reformado pela Prefeitura. O Prefeito Fabiano Horta, o Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Júlio Garolino, esteve visitando na última terça-feira, 27 de abril, a obra do novo Mercado do Produtor no bairro do Flamengo e Maricá. O novo espaço tem 1.300 metros quadrados da área construída, 10.000 metros quadrados de área externa e 26 boxes com lanchonetes, feixarias, legumes, verduras, artesanatos, entre outros. Segundo o Diretor de Parques e Jardim da Somar, Francisco Lameira, responsável pelo projeto de paisagismo, o Mercado do Produtor está sendo construído no padrão Europa. A estrutura está sendo preparada com um aquário com um piso transitável para as pessoas poderem visualizar de cima, guarda-corpos todo com vidros, equipamentos para lazer de crianças, adultos e terceira idade. O projeto contempla um muro sustentável no entorno do local, um palco para eventos diversos, quatro banheiros exclusivos para pessoas com necessidades especiais, dois banheiros coletivos, área de peixaria e ainda elevadores panorâmicos para acessar outros setores. A previsão é que o novo Mercado fique pronto até o final do ano. Segundo o Prefeito, o Mercado, depois de pronto, vai ser um ponto turístico fundamental para o desenvolvimento de Maricá. Deu início na quarta-feira, 28 de abril, a programação online gratuita da 15ª edição do Festival de Teatro de Cabo Frio, que vai até 9 de maio. Neste ano, foram selecionados para o FESC 2021 grupos teatrais de 18 estados brasileiros e também do Canadá, com um total de 473 inscrições. Os selecionados ganham um cachê de 4 mil para peças de teatro e de 1.400 para esquetes. O FESC é um dos festivais pioneiros na apresentação de cenas curtas de teatro no Brasil realizados desde 2003. E nesta 15ª edição, o evento surge remodelado e ampliado como Festival de Teatro. O FESC 2021 é uma realização do Evoé Produções, com comunicação do Banco Estúdio, financiamento cultural da Lei Aldeblanque, governo do Estado do Rio de Janeiro e governo federal, apoio da Prefeitura de Cabo Frio e do Ponto Musical. O evento será exibido nos canais oficiais do YouTube e no Facebook, com apresentação de peças de teatro, cenas de esquete e shows musicais. Confira a programação diária no Instagram, arroba, feste, Cabo Frio. Terminando aqui mais um plantão de notícias da TVI, não esqueça que sábado, sábados e domingo, temos o nosso colega de trabalho, Paulinho Furacão, com o TVI Esporte. E na segunda-feira, nós temos o horóscopo semanal, com Bárbara Formiga. O TVI, plantão de notícias, volta na próxima terça-feira. Um bom final de semana a todos. O TVI é um bom final de semana a todos.